Caras, isso aqui ficou um monstro, vocês vão adorar. Eu vou mostrar tudo o que foi feito nela depois da vinheta. Esse vídeo é um oferecimento SPOT, resgate e comunicação onde o celular não pega. CROSTER, equipamentos originais e de alta qualidade. MARTE, a maior loja de equipamentos táticos e de aventuras de São Paulo. E CATFONES, os celulares à prova de tudo da Caterpillar. Fala, pessoal, tudo bem? Bom, para quem não viu o primeiro vídeo que eu fiz uns meses atrás sobre esse carro, deixa eu explicar a proposta dele para o canal. A ideia é que essa seja a viatura do canal, que vai levar a gente para as aventuras e também vai servir para eu dar dicas de 4x4. Eu já estou com um parceiro bem legal, o Dilmar, e a gente vai ensinar também vocês a pilotar em situações off-road, tá bom? Mas eu quero mostrar hoje, a ideia do vídeo de hoje é mostrar o que já foi feito. O carro em si já está completo, já está do jeito que eu queria, mas a gente ainda vai fazer algumas alterações e complementar com algumas coisas que eu vou falar mais para frente no vídeo. Primeiro, vamos começar mostrando aqui e também apresentando os parceiros que ajudaram na transformação. E esses parceiros também vão ser ótimos para vocês, porque em muitos deles eu consegui cupons de desconto para vocês também. Mas vamos lá, vamos começar falando o que teve de alteração na parte estrutural dela. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi um lift de 2 polegadas. A gente subiu aqui 2 polegadas, que é para caber roda, já vou falar de roda e pneu, tá? Para isso a gente colocou todo o sistema de amortecedor da Offshox. Para quem não conhece, a Offshox faz amortecedores sob medida, tá? São amortecedores profissionais de altíssima performance e eu posso dizer que mudou completamente o carro. Fez uma diferença absurda, porque apesar do carro estar mais alto, eu estou sentindo o carro muito mais no chão, tá? Fora que assim, a performance passando em cima de buraco, de lombada, de costela, olha, é outro carro, é outro carro. Se vocês não conhecem a Offshox, vou deixar o link deles aqui, vale a pena conhecer o trabalho deles. Eles fazem amortecedores para um monte de tipo de carro, é claro que mais focado em off-road. Olha, realmente muda o carro, é outra caminhonete, tá? Mas a gente ainda vai falar mais sobre essa suspensão com o carro em uso ao longo dos vídeos aí, a gente vai mostrar o Offshox trabalhando, tenho certeza que vocês vão gostar. Para complementar o sistema de suspensão, a gente aumentou também roda. A roda original desse carro é um aro 16, eu optei para subir para um aro 17, porque é um tamanho de aro que está sendo muito usado agora nos carros que estão saindo e para viagens longas fica mais fácil de ter manutenção, de achar uma outra roda, de achar um outro pneu, enfim. E mesmo com a roda aro 17, eu consegui colocar os pneus que eu queria, a gente já vai falar de pneus, tá? Que era os 285, altura 70, sem pegar na caixa de roda, eu esterço totalmente, não tem nenhum problema. Então ficou perfeito para esse conjunto com lift de 2 polegadas. Agora vamos falar do pneu. Pneu foi uma dúvida que eu tive, estudei muito, pesquisei e acabei optando por esse pneu aqui. Esse daqui é um pneu da General Tire, que é do Grupo Continental. Esse é o Graber ATX, ou ATX, como vocês preferirem. E por que eu optei por um pneu AT e não por um mud, tá? AT, para quem não sabe, é um out-rain, e o mud é de lama, de barro, né? Porque esse carro vai fazer viagens longas no asfalto, muito mais do que na terra. É claro que ele foi feito para se colocar na terra, mas para chegar na terra, às vezes a gente vai viajar por muitos e muitos quilômetros no asfalto. E o Graber AT da General Tire, se você for comparar ele com outros pneus AT, você vai ver que ele é um pouquinho mais para o mud. É o X dele, vai, é o ATX. Ele é 50% terra, 50% asfalto, tem os cravos bem agressivos. Realmente esse pneu me conquistou. E eu tenho certeza que ele vai performar muito bem também no barro, do mesmo jeito que ele vai bem no asfalto. Que além de tudo, é um pneu muito, mas muito bonito. Pensa num treco bonito. Eu adorei o design dele, as letras brancas, enfim. Casou direitinho com a roda que eu escolhi. Eu acho que ficou sensacional. Olha, um senhor pneu, tá? Lembrando, raio 17, 285, altura 70. Lembrando que a altura é porcentagem da largura. Então, quanto mais largo, mais alto ficou. Ficou demais, cara. E ficou muito gostoso dirigir também. Ah, todo o conjunto de rodas e pneus foram instalados, alinhados, balanceados na GP Pneus de Vinhedo. Atendimento sensacional, super indico para quem mora na região, tá? Mas agora vamos falar das alterações pontuais, dos opcionais para off-road mesmo. E, caras, imagina no melhor parceiro que eu poderia ter conseguido para esse carro, que é a Pena Off-Road. Eu fui atrás deles, os caras me receberam muito bem, toparam o projeto. Os equipamentos deles são de uma excelência, mão de obra excelente. Eles fazem as duas coisas, tá? Produzem o equipamento e vendem online. Aliás, tem cupom também aqui para vocês, tá? E também, se você quiser levar o carro lá, eles fazem a customização inteira, tá? A oficina do Guilherme Pena é um sonho de consumo de qualquer homem, tá? Ou de qualquer mulher também que goste. Enfim, vamos lá. Vamos mostrar o que foi feito. Vamos começar aqui pela frente. Bom, eu optei nessa primeira fase por não colocar ainda os para-choques de aço que eles fabricam lá. A gente vai fazer isso numa segunda fase e vocês vão ver que coisa maravilhosa, tá? A gente começou colocando uma base de guincho embutida e um guincho de 12 mil libras, que é um guincho mais que suficiente para tracionar esse carro, tá? Coloquei o cabo de Kevlar para não ter aquele efeito chicote dos cabos de aço. Ah, e esse guincho já vem com controle remoto sem fio e com fio, caso o seu sem fio acabe a pilha, dê algum problema, você liga direto no guincho ali e pode controlar o seu guincho da onde você quiser. Olha que legal. Liga aqui, tá? E aqui e aqui para puxar e para soltar. Esse guincho é um guincho excelente, de muita qualidade, é um guincho que só o Pen Off-Road tem, eles são feitos para lá. Foram colocados aqui também dois pontos de ancoragem, tá? Para a gente poder usar uma patesca ou puxar outro carro, enfim. Dá para fazer bastante coisa com isso daqui. E também colocamos esses milhas, mas a gente vai falar de conjunto ótico um pouco mais para frente nesse vídeo, tá bom? O que eu fiz aqui? Pintei a grade toda de preto, deixei o máximo de preto que podia deixar no carro. E para cá, vocês vão ver uma outra alteração, que é esse snorkel aqui da OGZ. Caras, pensem no snorkel bonito, ele não ficou aquela coisa volumosa, funciona que é uma beleza. Ó, gravem essa marca aqui, OGZ. Quando você procurar um snorkel, procura essa marca, porque o acabamento dos caras, a funcionalidade dos caras é muito legal. Tem lá no Pen Off-Road também, eu coloquei lá, tá bom? O cupom desconto também vale para isso. E isso daqui, gente, é um equipamento com várias vantagens. As pessoas pensam que snorkel é para você transformar o seu carro num barco, entrar em rio, mas não é só isso. Além de você poder entrar com o seu carro na água um pouco mais alto, para não entrar água no motor ali, dar um calço hidráulico, não vou entrar em detalhes técnicos, mas primariamente serve para isso. A outra diferença é que o ar que vai para o motor, deixa eu deixar claro isso para quem é leigo, isso aqui não é um escapamento, tá? Isso aqui é para respirar, ao contrário. Aqui ele puxa o ar por aqui. Então, uma outra grande diferença é que o ar começa a entrar por aqui e não por dentro ali do capô. Por dentro do capô vai ser um ar muito mais quente, um ar que vai estar pegando também muito mais poeira ali das estradas de terra. Aqui não, fica um ar muito mais limpo e muito mais fresco. Isso vai aumentar a vida útil dos filtros, vai aumentar a vida útil do motor, ele vai rodar com uma temperatura melhor, enfim. Isso daqui apresenta várias vantagens, além de aumentar o nível que o seu carro pode enfrentar de água ali, tá bom? Então, deixa eu deixar claro aqui, tem outras variantes que podem danificar o motor do seu carro quando você enfile na água, mas pelo menos isso daqui garante que não vai dar um calço hidráulico, que é um problema sério, você vai ter que refazer motor aí. Próxima coisa que a gente colocou aqui foi esse rock slider, tá? Rock slider é totalmente diferente de estribo, tá? Muitos carros você vê o estribo, que é para você pisar e subir no carro mais fácil. Isso daqui tem outra proposta, principalmente porque isso daqui é feito com um aço muito mais resistente e ele é preso ao chassi. Então, a resistência dele é absurdamente maior. Para que serve? Por que chama rock slider? Porque ele protege toda essa parte do carro aqui das rochas, tá bom? Então, se você passar numa pedra grande com o pneu, a pedra vai bater nessa parte e vai amassar e vai dar um prejuízo que você não queira nem saber. Com o rock slider, não. Tá protegido. Você pode passar em cima de pedra, de barranco, tudo que isso daqui vai segurar a onda. E por que esse rock slider do Pena é tão legal? Esse rock slider aqui, ele regula. Você pode colocar ele reto aqui, como se fosse um estribo mesmo, e totalmente para cima também, se você quiser, ele vai ficar encostado aqui com a proteção total. Eu escolhi deixar ele na diagonal. Primeiro porque eu achei esteticamente bonito, protege bem também aqui e eu ainda consigo pisar e subir aqui. Fico mais alto para poder acessar as coisas nesse bagageiro, que é o próximo item que nós vamos falar. Bom, além de bonito para dedéu, deixa eu subir aqui para aparecer aí para vocês. É um bagageiro muito, mas muito resistente mesmo. Você pode colocar muita carga aqui, não vou lembrar agora quantos quilos, mas dá para colocar muita carga. Ele é muito bem preso, tá bom? E tem esses furos todos aqui, que dão, além de um efeito estético muito bacana, a oportunidade de você passar cordas e elásticos, enganchar aqui e amarrar para fixar melhor as cargas. É um bagageiro bem legal. Aqui na frente ele tem essas rampas aqui, que é para diminuir a resistência do ar. Deixa eu mostrar aqui por cima para vocês. Olha que jóia aqui em cima. Não, cara, isso é aço bom, aço grosso. Não tem miséria no Pena Off-Road. Pode ir lá que é equipamento para a vida inteira. Obviamente, esse bagageiro aqui você tem que comprar para o modelo e ano do seu carro, tá? Com certeza o Pena Off-Road tem lá, porque eles têm para todos os carros e vai te atender muito bem. Tem muita qualidade, fora que é bonito para dedéu, né? Vamos ver aqui atrás do carro. Vem cá. Bom, outro produto lá do Pena que eu me apaixonei foi esse degrau aqui, tá? Ele é colocado onde você coloca o engate e fica muito, mas muito prático para você alcançar as coisas mais no fundo do porta-mala ou, no meu caso, para poder subir na barraca de teto, que a gente já vai falar sobre ela, tá bom? Então, é um negócio muito útil e que esteticamente ficou muito bacana. Além, claro, de proteger aqui a parte de trás do carro daquelas encostadinhas de shopping, né? É bem legal esse produto aqui. Cabe em qualquer engate de carro e lá no Pena eles também vendem esse engate de carro, instalam também se você quiser, só que um engate bom mesmo. Porque tem uns engates que você vê por aí, que você compra por aí, que, meu Deus do céu, não dá puxada em carretinha. Lá não, eles têm um engate ultra reforçado aqui, que vai te atender para trailer ou para o que for. E, para encerrar aqui, o que a gente fez lá no Pena, nessa primeira etapa, olha só isso daqui, tá? Isso daqui é uma proteção que vai desde aqui, no motor, até lá embaixo. O carro está todo com aço por baixo, pode passar em pedra, pode passar no que quiser, que essa parte vai estar muito bem protegida, tá? Isso daqui é um investimento que você não vê, mas que, com certeza, você vai sentir ou não vai sentir, porque você não vai ter problema. Agora, vamos falar um pouco de iluminação e estética, tá? Eu fiz algumas modificações nesse carro, que é para aumentar a performance de luz, e também outras para ficar um pouquinho mais bonito, afinal, é um carro que vai aparecer no vídeo. Isso também é importante, tá bom? E porque eu gosto também, não vou mentir, né? A primeira coisa que vocês estão vendo é essa barra de LED, é uma barra de LED curva, também foi adquirida no Pena. Lembrando que lá no Pena vocês têm cupom de desconto, aproveita. Isso daqui, no off-road, à noite, é outra brincadeira, tá? Lembrando que você não pode usar isso daqui em estrada, tá? Até é legal você usar uma capa, mas você nunca pode acender isso numa estrada asfaltada, tal. Mas numa pista off-road, numa trilha, você acende até porque você vai ver mais à frente, tem muito mais acidente de percurso do que numa estrada normal, passa bicho, isso daqui faz toda a diferença, tá? Eu coloquei também aqui esses faróizinhos que eles podem acender tanto o amarelo quanto o branco. Ou seja, eles podem funcionar ou como faróis de neblina, né? Ou no amarelo, ou como farol de milha no branco. Esse sim, nessa posição, mais pra baixo, com menos potência, eu vou poder usar numa estrada, numa estrada asfaltada, numa estrada normal, tá? Principalmente em situação de neblina. O carro já vem com esses faróis de neblina aqui, mas eu troquei por uma versão um pouco melhor e troquei esse conjunto aqui puramente por estética. Aqui vai acender branco numa luz do dia, tem a seta, enfim. Isso aqui foi uma alteração estética, tá bom? Nos faróis, obviamente são faróis originais, mas eu troquei as lâmpadas por lâmpadas de LED com uma performance muito melhor, gasta menos energia, ilumina mais, dá mais visibilidade, tanto no farol alto quanto no farol baixo, são lâmpadas de LED daquelas que são permitidas, obviamente, pela legislação. E por último, aqui atrás, eu troquei as lanternas vermelhas por lanternas fumê, alteração puramente estética, troquei as lâmpadas por lâmpadas de LED pra compensar. Como eu falei, uma alteração puramente estética, mas ficou bonito pra dedéu, fala aí. Bom, pessoal, entrei aqui, não fiz alterações ainda dentro do carro, vou fazer, vou falar disso daqui a pouco, mas eu quero mostrar três coisas que eu já fiz. Coloquei dois suportes de telefone, num vai aqui o meu catfone, tá? O meu S62 com visão térmica e tudo mais, dá pra ver a temperatura do motor, dá pra achar bicho no mato. Tem vídeo já sobre esse telefone aqui no canal, esse telefone vocês também conseguem comprar pela minha loja, tá? O link vai estar aqui embaixo, tá? Aqui do lado, sempre comigo, o meu spot. Eu coloquei um suporte de telefone, coloquei ele aí, antena pra cima, ele vai sempre comigo, onde não tiver sinal de celular, eu posso pedir socorro ou me comunicar com a minha família, saber se eles estão bem, dizer que eu tô bem, o pessoal pode seguir a minha viagem, acompanhando passo a passo pelo site do Spot, vocês também já conhecem, parceiraço aqui do canal há muitos anos, não vou nem no banheiro sem esse aparelho aqui, esse daqui é um Spot X, tá bom? Link aqui também na descrição. E aqui eu coloquei um negócio bem bacana, isso daqui é... Deixa eu ligar o carro aqui pra vocês verem. Liguei aqui o carro, não sei se vocês vão conseguir ver. Isso daqui, pessoal, não é um espelho, isso daqui é um monitor com uma câmera lá atrás. Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou ter a capota, a barraca lá atrás, não vou conseguir ver. Com isso aqui, então, eu consigo ter uma visão lá de trás com um ângulo muito melhor do que o espelho e consigo também, aqui tá dividida a tela, tá vendo lá atrás e na frente, eu tenho uma dashcam aqui que grava sem parar. Então, se acontecer um acidente, eu simplesmente salvo. Eu posso optar, então, por ver a frente ou ver atrás ou ver as duas câmeras. E isso daqui é muito legal. E eu ia ficar sem visão nenhuma por causa da capota que vai lá atrás. Aliás, vamos falar disso agora. Vamos saber o que ainda falta fazer no carro. Bom, não sei o que vocês acharam, mas eu achei que o carro ficou sensacional. A gente vai ver muito esse carro nos próximos vídeos. A gente vai usar com o transporte das nossas aventuras, tá bom? E eu quero falar um pouco o que ainda falta. Num próximo estágio, a gente vai colocar a capota de fibra lá atrás, tá? Isso vai aumentar muito a capacidade de carga dela. A gente vai conseguir montar uma cozinha que vocês também vão ver, tá? A geladeira até já chegou. Uma geladeira incrível, muito boa. Um custo-benefício excelente. Vou fazer um vídeo dessa geladeira, mas se você está atrás de uma geladeira, procura a Top RV. Eles têm geladeiras, têm sanitários, têm um monte de equipamentos para overland, para trailers e tudo mais. Geladeira bem legal mesmo. Vocês vão adorar e ela vai quebrar um galhão porque eu vou levar muita coisa para a gente cozinhar nessas aventuras, tá? Vou deixar o link da Top RV aqui também. Mas voltando à capota. A capota vai ser uma capota de fibra especial. Ela está sendo feita pela Capotas Mamute de Hortolândia. Os caras são muito bons. Eles estão fazendo uma capota como eu pedi, com janelas basculantes, com todo o reforço suficiente para aguentar a estrutura da barraca, que eu já vou falar. E mais um monte de diferenciais que vocês vão babar nessa capota. E para completar, por cima dessa capota, vai a minha barraca de teto. É claro que a minha barraca de teto é uma barraca da Campings World, do meu querido Eder, tá bom? É uma barraca que eu já conhecia há muitas Adventures Fair. Toda Adventure Fair eu encontrava o Eder lá e falava para ele ainda vou ter uma barraca sua. E finalmente a gente fechou a parceria. Essa barraca também vai ter um vídeo especial mostrando tudo, todos os detalhes sobre ela. E também tem desconto. Você está procurando uma barraca de teto? Vai lá na Campings World. O link vai estar aqui embaixo. E usa o cupom CAVALINE que você vai ter um descontaço. E a barraca é top demais. Vocês vão babar nessa barraca, tá? A gente vai mostrar em detalhes muito em breve aqui para vocês. Então essa é a próxima etapa. E numa terceira etapa eu quero mexer em dois itens. Em freio e quero shipar a caminhonete para ela ter uma performance melhor. Estou estudando parceiros, estou negociando isso, mas são duas coisas que eu também quero fazer. E no interior dela eu quero colocar bancos semiconcha e fazer algumas alterações para deixar ela mais confortável. A gente vai ver isso mais para frente. Também estou negociando, procurando parceiros aí para viabilizar esse projeto interno da caminhonete, tá bom? Ufa! Caras, legal demais, né? Bom, quero encerrar esse vídeo fazendo um agradecimento especial aos verdadeiros responsáveis por essa transformação, que são vocês, tá? Se não fosse o público, os parceiros não teriam interesse em divulgar, é claro. E é por causa de vocês que eu consegui tudo isso e é para vocês que eu vou fazer esses vídeos com essa caminhonete e com essas viagens, enfim, e com essas aulas de 4x4, de off-road e tudo mais. Obrigado demais a cada um de vocês. Ah, lembrando também que todos os links dos parceiros e os cupons vão estar aqui na descrição do vídeo, tá? Entra lá que vocês vão gostar. Quero mandar um abraço especial também a todos os membros do canal, a todos os escoteiros do Brasil, sou embaixador dos escoteiros com muito orgulho, a toda a comunidade do Jiu-Jitsu brasileiro e a cada um de vocês, que como eu falei, são o motivo de eu estar aqui e estar chegando a quase 1 milhão e 200 mil inscritos. Valeu, pessoal. Fui!